Música As enchentes das últimas semanas provocaram prejuízo e sofrimento em vários lugares do Brasil. No sul da Bahia, a situação é muito grave. O Globo Rural foi até lá para registrar o dia a dia de agricultores, criadores e famílias do campo. A reportagem é do Edson Ferraz e do Rogério Rocha. Tristeza. Essa é a palavra que resume o sentimento das vítimas das chuvas na Bahia. O pequeno produtor de cacau em Canavieiras se emociona ao contar que perdeu toda a colheita. É duro, cara. O rio levou tudo. A ribeirinha também chora ao lembrar que a água quase matou todos os porcos do sítio. Quando veio a água... A senhora ficou com medo? Fiquei, mas eu enfrentei por causa deles, para me salvar eles. Para eu não deixar eles jogados sozinhos. Porque aí ia sair um pedaço de mim se eu visse eles sofrendo e eu não poder fazer nada. Também foi com lágrimas que a anciã Tupinambá mostrou a casa onde morava destruída. Eu choro porque não é fácil as minhas coisas. Está tudo aí no meio da lama, é muito sofrimento. Eu nem gosto de vir aqui. Essas são algumas das histórias de milhares de vítimas da enchente que atingiu principalmente o sul da Bahia no mês passado. Cerca de 30 dias depois das primeiras tempestades, mais de 40% de todos os municípios do estado foram afetados pelas chuvas. Em azul no mapa, estão os quase 200 que decretaram situação de emergência. Os desabrigados somam aproximadamente 30 mil pessoas. E o cenário ainda é este. Este aqui é um exemplo do que aconteceu com muitas propriedades rurais aqui no sul da Bahia. Um sítio completamente alagado. Desde a porteira de entrada até a sede. Logo aqui na entrada da propriedade, um bezerro morto. Provavelmente morreu afogado com a enchente. Caminhamos com dificuldade. A água quase chega na cintura. Vai com muito cuidado, pisando aos poucos, para não cair nenhum buraco. Pastagem, cercas, curral, o pomar. Tudo tomado pela água. As duas casas também foram atingidas. E a gente percebe, pela marca, que a água já esteve mais alta. Chegou até esse ponto, olha. Já baixou isso daqui. Aqui, né, provavelmente era a cozinha. A gente tem um fogão a lenha aqui. Os móveis já foram retirados. Nos cômodos, só a água barrenta. Encontramos na região muita solidariedade. Esses 12 voluntários vieram de várias partes do país. São veterinários, biólogos e tantos outros profissionais que estão ajudando a população e os animais. O trabalho começa nas primeiras horas da manhã. Eles carregam as embarcações para levar os donativos. A gente está navegando no que antes era uma fazenda. Aqui o piloteiro tem que ir bem devagar. Porque tem muita cerca, árvores. O risco de bater em alguma coisa é muito grande. Nesta fazenda, o grupo encontrou um cavalo que ficou ilhado nesta rampa para não morrer afogado. Ele está muito desidratado. E o sol está castigando ele aqui, porque ele está aqui já há dias. O garanhão recebeu soro para se reidratar e banho para baixar a temperatura. Deram comida e vermífugo e mudaram o animal para uma área protegida do sol. Nesta outra propriedade, os cuidados foram com seis cachorros que ficaram ilhados com o dono. Essas vacinas são até de contra uma série de doenças. Então, a gente realiza isso para proteger eles e também, querendo ou não, proteger os seres humanos também. Eles também estavam sem comida. O senhor fica satisfeito de ver eles se alimentando? Pô, é um perro, né? A nossa situação deixa os bichinhos passando fome, é triste, né? A gente está usando a nossa profissão, aquilo que a gente recebeu de ensinamento, um bem muito maior, sabe? Porque se a gente não estivesse aqui fazendo isso pelos animais, ninguém estaria. Você está tomando remédio? Já os moradores dessa comunidade receberam alimentos e as crianças ganharam escovas de dentes. Olha, irmão! A dente também está novinha! É nesta mesma vila que mora o seu José Domingos, num barraco de dois cômodos. Com 60 anos, ele vive da pesca, sustenta a esposa e cinco filhos. Ele conta que com o rio cheio, fica difícil pegar peixes. Qual que é a renda hoje, senhor? Nada. Por enquanto, nada. Está parado. O senhor tem dinheiro agora? Rapaz, agora não estou tendo nada. O botijão de gás está vazio. Ele improvisou o fogão a lenha. O que é isso? E a tripa de boi. E vocês fazem o que com isso? Fazem o feijão e fazem a fatada, né? Então, isso aqui vai ser a comida de vocês nos próximos dias, né? Mais algumas horas rio acima e encontramos Dona Isa e o marido. Eles têm um pequeno sítio onde cultivam legumes, frutas e criam porcos e galinhas. A propriedade foi engolida pela água. Aí o bico da barca chegou até aqui. Aí quando chegou aqui, eu sentei na cama e falei, meu Deus, entra com a tua providência, meu Deus. Eu não tenho mais para onde eu ir. O casal teve de montar um acampamento às pressas, num terreno mais alto, na fazenda do vizinho. Tem a cama, vocês dormem aqui, aqui um fogãozinho improvisado, mas a gente vê que é tudo aberto, né? Isso. E o que é aqui? É a água do pote, a água de beber. Do velho barraco, Dona Isa só conseguiu salvar a geladeira. Mas depois de tanto tempo debaixo de sol e chuva forte, ela pifou. Ela não presta aqui embaixo, aqui, viu? Ela só pega um pouquinho de gelo só aqui, olha lá. Aquela metade para lá não pega mais, olha lá. Sem geladeira e com a comida quase acabando. E o que foi o almoço hoje da senhora aqui? Foi um pedaço de carcaça com feijão. Eu tenho meus bichos, mas eu não tenho coragem de mandar matar meus bichos. Não tenho coragem de mandar matar meus porcos. E nem tenho coragem de vender meus porquinhos. Perto dali, encontramos mais uma de tantas histórias tristes que a água em excesso trouxe para esse pedaço da Bahia. Seu beroaldo é pequeno produtor de cacau. Tem 1.200 pés. Os frutos estavam prontos para serem colhidos. Docinho. Mas em três dias de chuvas fortes, ele perdeu toda a produção. Não temos como fazer nada. Nem coleta, nem nada. É um abuso. E você vê lá e não poder colher. E você querer trabalhar e não poder. Prejuízo para ribeirinhos, agricultores e para quem cria gado. O que se vê aqui na região de Canavieiras é essa cena aqui. Os criadores ficaram sem a pastagem por conta do alagamento. Eles estão tendo que colocar o gado para pastar as margens da rodovia. E essa confusão toda, é carro passando, os boiadeiros tentando evitar que aconteça algum acidente. E não é perigoso? Não é porque a gente fica assim, fazendo sinal o dia todo. Seguimos para uma região conhecida como Brasas, ainda em Canavieiras. Para chegar lá, precisamos atravessar o rio Pardo. Temos 15 dias sem trabalhar com a balsa aqui com medo. O rio estava muito grande. E daí quem estava do lado de lá? Atravessava de lanche ou na embarcação pequena que tem ali do lado. Depois da travessia, pegamos estradas de terra que foram destruídas pelas chuvas. Precisamos de um trator para sair do atoleiro. Nesta fazenda, 500 animais estão sem alimento. Os ossos das costelas já começam a aparecer. O capataz Carlos Borges explica que tiveram de atirar os animais às pressas das partes mais próximas do rio. Chegou a atirar gado à noite ou não? Atiremos à noite, chegamos daqui a 8 horas da noite com gado. Conta também que o capim não resiste debaixo d'água. Esse passo está perdido. Está perdido. Aqui só. Vai ter que se recuperar todinho novamente. Ainda segundo Carlos, na região, pelo menos 10 mil cabeças estão nesta mesma situação. A preocupação agora é da comida ao rebanho. O fim de uma plantação, uma casa destruída pela enchente, é difícil. Mas tudo isso, de certa forma, pode ser recuperado. O duro é quando uma perda não tem mais volta. Foram 26 mortes na Bahia por causa das chuvas. Uma delas foi do jovem agricultor Matheus, de 21 anos, que vivia neste assentamento na zona rural de Ilhéus. Segundo os moradores, aqui chegou a ficar com 6 metros de profundidade. Toda essa vegetação que a gente está vendo caída aqui foi por onde a água passou. Matheus, por volta das três e meia da tarde, voltava do serviço e seguia para a casa dele, que fica mais ou menos a 200 metros daqui. Ele tentou atravessar esse trecho a nado, mas não conseguiu. Matheus está aqui se achando, se achando, sorriso. Matheus era um menino alegre, Matheus era um menino sorridente, que só andava sorrindo. Meu braço forte, meu braço direito, porque de todos os serviços que eu estava, ele estava junto. Dona Cristina se emociona ao abraçar a camiseta preferida do filho. A 300 quilômetros dali, no município de Ribeirão do Largo, três aldeias com três povos diferentes, os Tupinambás, Emborés e Camacã, também foram atingidas pela enchente. Quando a gente saiu aqui, a água já estava tomando conta já. Então, assim, foi levando tudo, levando casa, os nossos bens. A gente começou naquele sofrimento, uma corrida aqui, mas a gente viu que não dava para aproveitar tanta coisa, porque a força da água foi muito forte. Cerca de 140 famílias indígenas passaram 10 dias ilhadas. A única solução da gente era correr para o morro lá em cima, né, porque tomou conta de tudo, tudo. Os indígenas não tiveram tempo de tirar móveis e eletrodomésticos. Olha, as casas aqui na aldeia, elas são feitas de barro e de madeira. A água veio com tanta força que retirou o barro. A estrutura ficou muito frágil. Uma parede como essa, por exemplo, corre o risco até de cair. No desespero, o dono desta casa chegou a amarrar a construção e a caixa d'água numa árvore para evitar que elas fossem levadas pela correnteza. Os indígenas perderam toda a plantação. Levou muita roça de mandioca, muita roça de milho. A perca foi muito grande, muito grande mesmo. A prioridade aqui no momento é a reconstrução de todas essas rocas que foram feitas para que esse povo tenha uma vida digna como ser humano. Uma crença indígena antiga diz que quando se é atingido por um grande problema, dor ou aflição, os guerreiros precisam se unir e cantar bem alto para expulsar o que eles chamam de má sorte. A ideia é mostrar força e esperança. Esperança de que dias melhores virão. Para socorrer a população atingida pelas cheias, o Ministério do Desenvolvimento Regional afirma que vai repassar 140 milhões de reais para a Bahia. O Ministério do Desenvolvimento Regional afirma que vai repassar 140 milhões de reais para a Bahia. Boa noite.